Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo, nesta vez para jogar Twitter, né, Twitter, como se quiser se chamar aí, e galera, em relação aos vídeos, vai ter vídeo diariamente, né, não três vídeos, dois vídeos por aí, né, por dia, como é, customicamente, né, quem sabe eu posso fazer três vídeos por menos algum dia, uma semana, essas coisas, mas é porque agora eu tô estudando e chego só à noite, né, então vai ser difícil, então... Antes de dar seu like aí, né, de gostei, é, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e ative o sininho das notificações aqui, então vamos lá para o jogo. Caraca! Ah, por que que tá... Pô, ficou bugando, velho, meu! Ah! Tem que apertar, ó, peraí. Vai! Sem terminar daqui, acho que eles vão parar. Caraca, velho! Pô, é viciante, você quer chegar até o final, ó. E não acaba não, ó, vamos juntando. Não é essa. Ah, velho! Pô, pontuação dois, bem, a pontuação dois também. Tem um botão bem aqui embaixo, o que que é isso? Ah, tem que recomeçar. Ah, velho! Pô, velho, pelo amor de Deus, eu não consegui chegar... Pontuação dois, bem, a pontuação três. Caraca! Nossa! Pô, é muito estranho, velho. Pô, velho, é muito ruim, é meio ferro. Sete, sete. Ah, mano, sempre, é sempre isso. Sempre isso. Começar. Tem configuração, então deixa eu ver a configuração. Só repetir tutorial, recuperar, compro, não, não. Acho que assim mesmo. Ah, velho, tá, tá bom. Então, então é isso, galera. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder o próprio vídeo. Ative o sininho das notificações, curta o vídeo. E deu aquele feedback maroto que sempre, às vezes, eu peço, né, nos vídeos. Valeu, galera! Se inscreva no canal aí. Valeu! Falou!